Música Durante esta semana que antecede o aniversário de emancipação de Novo Hamburgo, o Jornal NH está produzindo uma série de reportagens com pessoas que de alguma forma tenham participado de momentos marcantes da história recente da cidade. Hoje vamos falar sobre a vida de Almiro Fuchs, ou Tio Miro, um dos nomes mais conhecidos de Novo Hamburgo quando se fala em lanches. Tio Miro é o fundador do King's Cão em 1974 em Hamburgo Velho e co-fundador do Cachorrasco em 1992. É um sonho que Tio Miro conseguiu realizar desde que vivia no interior, em Arroio do Meio. Eu trabalhava em Curtume, né? Eu trabalhava em Curtume e um filho do... era catatólico do Curtume, da filha do Edinho do Hamburgo, o Mário Martini. E aí ele comprou um trailer e não tinha quem cuidasse. E com eu, tinha muitos anos de Curtume já, e não iria, sonhava com lanches e aí fechou. Fez o mesmo negócio aqui. O senhor comprou dele ou fez sociedade? Não, ele fez sociedade. Fez sociedade. E aí depois eles venderam para os meus cheiros. Sim. Aí a família. Aí o senhor começou com o King's Cão? Ah, primeiro o King's Cão. Foi o King's Cão. E foi esses 15 anos? Isso foi em 1974. É! Aí em 15 anos foi a Marquina e Fox e aí depois se tornou King's Cão. E quando é que o senhor teve o Cachorrasco? Aqui é desde 92. 92. Aqui foi no dia 27 de 92 que comecemos aqui. Abrimos aqui. 27 de fevereiro de 92. É. E lá em cima eu comecei em 15 de 4 de 74. E por que Cachorrasco? De onde surgiu essa aí? É que até foi o meu gênio que primeiro falou da ideia. Qual gênio? O Leonardo. 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 Ele falou que o senhor lupou de um Cachorrasco. Aham. E ele falou como era e como lá na Fulvalo, eu tinha dentro da Fulvalo, eu fui pintando. Os alunos muitas vezes falavam por que o senhor começa uma coisa diferente uma vez? Que a gente tem que ir para o senhor lupou do outro porque aqui tem que ser assim, assim, assim. Ah, não. Mas inventamos, inventamos o Cachorrasco. Que da onde surgiu essa receita do Cachorrasco? Ah, a receita é nossa. É? É o, é o, tem, bom, tem Cachorrasco de tudo, coração, tem. Tem Cachorrasco que tem vários chamadores. Tem de carne, de frango, de calabresa. E o diferencial é esse. É um, é um, em vez de ser um, 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 um X, ou um cachorro quente. Tem de carne com os pepins assado pertinho para o mundo. Ah, muitas vezes me perguntam, mas cachorrasco, tem cachorrasco, o que que é cachorrasco? Não, cachorrasco, para mim, é um cachorro churrasco. Cachorro churrasco. Cachorro churrasco dentro do pão. E deu, e foi surpreendente, assim, deu certo, ao ponto de achar, nossa, o senhor não disse que ia ser tão bom. Demorou antes, né? Demorou antes. É? No começo não foi aquilo tudo. Não, não, não. Isso não. Vai tudo. O começo de comida é complicado. O começo devagar, porque não adianta fazer propaganda. Eu sempre digo, a propaganda, um padre, um queimado, vizinho e assim por diante. Isso tem importância de uma marca mesmo. Mas o pessoal não conhecia ou não chegou a dizer que não chegou? Não, até, mas a modernologia também. Certo? Até que um dia noite desse, a ver um senhor aí gravatinho, matiota, eu posso fazer uma pergunta discreta? Pode. Qual é a pessoa mais importante da sua vivência? Pode ser o senhor. Pode ser claro que eu não estou aqui dentro, todas aqui para mim, são importantes. Eu sempre respondo isso. Mas o que eu quero, do menos, quem me preocupar? O que eu quero, do menos, quem me preocupar?